Olá, meu nome é Lívia, eu sou enfermeira do SAMU e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre traumatismo cranioencefálico. Quando nós falamos de traumatismo cranioencefálico, TCE, nós precisamos aqui fazer um recorte dentro da perspectiva de suporte básico e vamos precisar compreender um pouquinho sobre as principais alterações, o que ocorre com paciente vítima de TCE e o que fazemos dentro da perspectiva de suporte básico de vida, da abordagem de suporte básico de vida. O TCE ainda é um grande problema de saúde pública que alcança uma grande incidência. Nos Estados Unidos nós temos uma notificação de aproximadamente 1,7 milhões de vítimas por ano. No Brasil nós temos uma notificação bastante fragilizada ainda, mas dentro de um alcance ainda de 130 mil vítimas ao ano e alta taxa de mortalidade entre cada 100 mil habitantes. Nós temos uma estimativa de morte envolvendo o TCE de 30 habitantes. E dentro dessa perspectiva, dentro desse alcance populacional, nós temos uma população extremamente jovem, economicamente ativa. Então nós temos uma perspectiva de dano em relação à capacidade produtiva dessa população jovem com grandes repercussões a nível de saúde pública. Como os principais casos, nós temos uma colisão automobilística, as quedas dos esportes, violência ainda com grande incidência, acidentes de trabalho. Para a gente compreender um pouco melhor como é que se dá o TCE, a gente vai precisar revisar um pouquinho a parte da anatomia, fisiopatologia, vamos compreender um pouquinho. Então quando nós falamos de traumatismo crânio encefálico, nós falamos de um trauma que ocorre dentro da carota craniana. Quando nós falamos de carota craniana, a gente precisa entender que há uma limitação física. Então a carota craniana, ela é fechada, ela tem apenas uma abertura anatômica, que é o crânio magno, e isso faz grandes repercussões, inclusive de gravidade. Porque no momento que eu tenho um processo visível, um processo expansivo, como ocorre quando se forma um hematoma, esse processo expansivo, ele tende a não só autocomprimir o cérebro, como querer fazer essas projeções dentro dessa abertura anatômica única que nós temos da carota craniana. Mas compreendendo melhor todas essas estruturas anatômicas, nós temos abaixo da pele, a carota craniana que é lisa por fora, porém por dentro, ela tem várias velozidades, várias projeções, que isso é extremamente importante para acomodar os sucos de gírus, para acomodar o cérebro. Mas no momento do trauma, isso se torna, essas velozidades óseas, se tornam verdadeiras lâminas, cortando essas estruturas cerebrais, isso tudo traz variadas repercussões, que é o que a gente vai ver já já, mas revisando essa anatomia básica, a gente tem a carota craniana lisa por fora, com essas velozidades, e abaixo da carota craniana nós temos três menintes. Isso é extremamente importante para a gente entender os eventos traumáticos, porque muitas vezes as formações dos hematomas, elas se formam entre essas menintes. A primeira colada na carota craniana é a duramater, abaixo da duramater, araquinoide, e abaixo da araquinoide, piamater, que é uma membrana bem fina, que normalmente, lesões dessa região fazem repercussão intraparenquimatosa. Um detalhe importante, dentro agora de um corte sagital, é que nós temos, abaixo dessa carota craniana, as nossas estruturas cerebrais. Uma estrutura importante que a gente traz dentro dessa figura básica, é a configuração do tronco cerebral. Então nós temos a estrutura cerebral-cérebro, e nós temos uma continuidade desse cérebro dentro do tronco cerebral. Existem vários detalhes, muito desdobramento, né, em relação às funções cerebrais, mas de um modo geral, só para a gente poder revisar rapidamente, a gente tem essas áreas. Área frontal, que é responsável pelas funções de coordenação, as funções de execução, de um modo geral. A região parietal, que nós temos, a percepção sensorial, a percepção espacial, a região temporal, que tem a sua relação com a função da memória, o processamento, processamento auditivo, área de broca, né, áreas delicadas na região parietal. Então, traumas dessa região comprometem essas funções e essas habilidades, sejam físicas, comportamentais, cognitivas. A região ocipital, diretamente relacionada à visão, né, e nós temos comprometimentos relacionados a essas áreas, quando você tem uma lesão correspondente a essa área. Existem vários detalhes desse processo, algumas, alguns, né, algumas estruturas anatômicas, vale a pena a gente revisar aqui, e uma delas é a questão do sistema ventricular. Então, no momento que eu tenho trauma, eu posso ter um comprometimento do sistema ventricular também. Além dessas estruturas, que me trazem percepção, emoção, comportamento, área emotora, fala, memória, eu posso ter um comprometimento dessa estrutura ventricular. O que são ventrículos? Os ventrículos, eles são essas travidades. Aqui, anatomicamente, nós temos os ventrículos laterais, apontando aí na setinha, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, logo mais abaixo, o quarto ventrículo, a altura aqui, mais ou menos, do tronco cerebral, e os expulsos, onde esse líquor vai circular. Então, os ventrículos, eles são essas cavidades que acomodam o líquor. O líquor serve pra quê? Não só para amortecer o cérebro. No momento que você fala no nosso cérebro, ele não se auto lesiona na calota craniana, porque tem o líquor. Mas o líquor também é responsável por remover resíduos metabólicos, transportar neuromoduladores, neurotransmissores, fornecer esse alcance dessa imunidade. Então, ele tem funções muito delicadas. O líquor, ele é produzido no terceiro e quarto do líquor, e ele passeia, ele desloca dentro dessas cavidades por estruturas extremamente finas, extremamente delicadas. Em termos de trauma, isso traz grande repercussão. Por quê? Porque, por exemplo, no momento que o líquor passa dos forames interventerais, forames laterais, para o terceiro ventrículo, através lá, para o de morro, né? Do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, através do arquitetudo de ciúmes, que são essas estruturas anatômicas muito delicadas, muito finas, eu tenho estruturas que, no momento do trauma, elas podem ser destruídas, danificadas, obstruídas. E no momento que se obstrui esses canalíquos, se obstrui o processo de circulação glicórrica. E o que que isso impacta? Qual a repercussão, o significado disso para o trauma? Nós temos o líquor numa produção de quatro vezes no seu volume. Então, o líquor, ele tem no seu volume total, circulando dentro do espaço superacnoide, que abraça toda essa calota aí, abaixo da calota craniana, e também circulando ao redor de toda a coluna, o volume total, com todas essas cavidades e todos os espaços, mais ou menos 150, 270 ml. Mas eu tenho produção de mais ou menos 600, 700 ml ao dia, então é quatro vezes o seu volume. Então, qualquer comprometimento nessas estruturas, seja de transferência, de circulação glicórrica, você pode ter essa obstrução dessas passagens e grandes acúmulos de líquor. O líquor, ele é produzido pelos plexos coróides, que está aí em destaque, vou mostrar aqui, nessa estrutura, esses gominhos ao redor aí dos espaços aqui. Isso aqui são os plexos coróides. Os plexos coróides, eles existem, tanto no terceiro ventrículo, no quarto ventrículo, e são eles que produzem o líquido. Acontece que o plexo coróide é uma estrutura muito firme, inclusive irrigado por três artérias, artéria cerebral, artéria carótida, artéria cerebral posterior, e essa irrigação garante com que o plexo coróide, ele seja muito preservado numa estrutura de trauma. mas a sua drenagem, ele é facilmente comprometido. Então, as granulações aracnoides, que são os espaços, né, onde o líquor, ele é drenado, e ele, na maioria, no seu grande volume, ele é drenado, ele não permanece nessas caridades, isso é muito comprometido numa situação de trauma. Então, se eu tenho sangue nesses espaços, estruturas, processo infeccioso, isso compromete o sistema de drenagem, que ocorre em um sistema de desembocadura. Aí a gente, né, a anatomia, ó, esse seio sagital, que passa ao redor, né, da carota craniana, né, que normalmente tem uma configuração anatômica nessa região, ele tem um, 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 uma veia, o calibrosa, que ocorre no sistema de drenagem com desembocadura mesmo, gradiente de pressão, desembocadura, né, dentro do seio venoso. Acontece que, a em massa, ela é grande, ela obstrui esses caridades. Então, se eu tenho um trauma, onde eu tenho comprometimento dessas cavidades ventriculares, e ocorre sangramento, ocorre fragmentos, algumas estruturas que caem nessas cavidades, nesse sistema de incórdia, obstrui rapidamente essa drenagem. E isso faz com que haja grandes acúmulos de líquor. Então, esse processo é uma das grandes atenções que tem que se ter no evento traumático, por conta, principalmente, dessa estrutura de drenagem que pode ser obstruída por conta do processo lesivo. Além disso, nós temos um outro detalhe anatômico importante, que é o processo de autorregulação cerebral. E a gente tem o fluxo sanguíneo cerebral diretamente relacionado relacionado à pressão de perfusão cerebral, que ela tem uma correspondência direta com o componente arterial e uma correspondência em relação à resistência perdosa. O que significa isso? Para garantir uma boa perfusão cerebral, eu tenho que garantir um bom fluxo cerebral, mas tem que se ter alguns cuidados em relação a isso. Principalmente em relação a alguns manejos nessa abordagem inicial, que é a parte da ventilação. Então, esse tecido é extremamente sensível ao processo tanto de hiperóxia como de hipóxia. Então, se esse paciente é ventilado muito rapidamente e eu elevo abruptamente o gradiente de CO2, isso indiretamente me provoca a base-possessão, porque os capilares são extremamente sensíveis à presença do CO2. Então, a diminuição indireta por conta do aumento da pressão parcial de dióxio de carbono provoca vasoconstrição e provoca hipofluxo tecidual. Da mesma forma, o contrário. Então, se eu tenho um paciente em condição de hipóxia, ele não está sendo ventilado adequadamente, pode-se ter uma condição de vasodilatação reativa por conta do aumento da pressão parcial de CO2, que ele, os vasos são altamente sensíveis a esse, ao dióxio de carbono. Então, eu tenho vasodilatação que pode também provocar o aumento da pressão intracraniana. Então, esse paciente, ele não pode ser nem hiperventilado, nem hiperventilado, com uma medida de neuroproteção extremamente importante, porque essa relação, ela me faz uma relação direta com essa resistência vascular, sensível ao dióxio de carbono. Tem estudos que falam que a pressão de perfusão cerebral é de 50 e 60, ou seja, se eu não consigo permitir esse fluxo cerebral de forma adequada, essa pressão arterial, ela está baixa. Então, o paciente na condição de hipotensão, eu posso ter esse comprometimento da perfusão cerebral, uma vez que a perfusão cerebral, ela é diretamente relacionada à pressão arterial. Então, eu preciso garantir gradientes de pressão adequada para esse paciente. Então, o paciente tem que estar adequadamente perfundido com valores pressóricos de normalidade, mas nunca hipotenso, porque a hipotensão tem um grande comprometimento cerebral, um grande comprometimento nessa neuroproteção, uma vez que, não garantindo essa pressão de perfusão mínima, eu posso ter um processo de isquemia cerebral já ocorrendo. E tem estudos que já me trazem essa configuração de 50 a 60 milímetros de mercúrio, que o ideal é 80, mas eu abaixo essa perfusão cerebral entre 50 e 60 já estou ligando com uma situação de isquemia cerebral. Mão Bukele estudou adequadamente esse processo de autorregulação e construiu essa doutrina que facilita bastante o nosso entendimento. Então, um desses processos de autorregulação ocorre quando esse processo avança o seu gradiente de normalidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão cerebral e eu tenho um processo expansivo ocorrendo, ou seja, o hematoma se formando dentro da calota craniana, esse processo ele gera uma autocompressão do cérebro, porque a calota craniana ela não expande, ela tem essa rigidez, ela tem essa limitação por conta do acabo o suósseo. Então, se eu tenho essa limitação cérebro, ele não expande, ele vai tentar se autorregular. Nesse processo inicial, ele tenta se autorregular diminuindo o volume picórrico, diminuindo o volume venoso, mas ele não compromete o volume arterial, porque a artéria por conta da íntima do vaso, ela é um tecido mais rígido, então ela garante essa perfusão, esse processo inicial. Acontece que, se esse evento de massa, se esse processo expansível continua ocorrendo, esse gradiente de pressão, ele pode, que aí é a curva de ringfis, que chama, então ela ocorre esse aumento da pressão e ela pode ocorrer de forma exponencial no momento em que ele vence esse gradiente de pressão que na mente gira em torno de 25 milímetros de mercúrio. Então, ou seja, esse processo expansivo, ele consegue se autorregular até um certo ponto, depois ele perde essa autoregulação e eu posso ter processos expansivos extremamente abruptos, agressivos, onde o paciente perde funções cerebrais de forma extremamente rápida. é a hora que o paciente rebaixa muito, é a hora que o paciente tem grandes comprometimentos. Então, de um modo geral, precisa-se ter atenção nessa lesão inicial, que é a lesão primária, que nós reconhecemos, e a lesão secundária provocada por conta dessa reação do tecido que ocorre horas, muitas vezes horas depois. Então, essa lesão primária, que é a lesão das estruturas, onde se lesionam estruturas encefálicas, estruturas vasculares, essas meninges, essas rupturas, elas dificilmente vão ter uma perspectiva de recuperação. Mas, precisam ser adotadas medidas extremamente atentas, extremamente cuidadosas, para prevenir essa lesão secundária, que às vezes é o grande não, que às vezes é a grande preocupação. Então, de forma sistemática, só para poder a gente clarificar um pouco mais, quais são as lesões nesse processo primário que pode acontecer? De forma sistemática, nível mecânico, dentro do mecanismo, eu posso ter uma fratura aberta ou fechada. Normalmente, as fraturas penetrantes, elas ocorrem por arma de fogo, algum trauma pontifórmico. Em termos de gravidade, elas podem ser classificadas em leve, moderada e grave. Em termos de morfologia, a gente pode ter lesões envolvendo a fratura da calota, a fratura da base do crânico, lesões bem pontuais e lesões difusas, quando o cérebro apenas chacalha, que são as lares, lesões axoniais difusas, onde o cérebro apresenta pequenos processos lesivos de forma bem disseminada, que às vezes não se percebe numa imagem tomográfica inicial, às vezes vai aparecer muito tempo depois, horas depois, às vezes dias depois, e mais o paciente neurologicamente ele perde muita função, o paciente rebaixa, mas sempre tem uma tomografia às vezes aparentemente normal, com esses processos onde não tem lesões pontuais, apenas o cérebro chacalha. Então são mecanismos que ocorrem e que podem provocar grandes lesões, lesões importantes do cérebro e uma atenção especial nessa abordagem inicial é prevenir a lesão secundária, o princípio importante é isso. E quando nós falamos de lesão secundária, nós falamos principalmente uma das grandes repercussões que é o edema. Então eu tenho um cérebro que teve uma lesão, seja por conta de chacoalhar, seja por conta de um impacto multiforme, essas estruturas e esse tecido neurológico, esse parêntema, ele vai reagir com uma resposta local, ou seja, formando o hematoma, a cultura desses vasos, seja apenas por um processo de resposta inflamatória mesmo, onde eu tenho respostas vasoativas, onde eu tenho mediadores inflamatórios, onde eu tenho radicais livres, onde eu tenho estruturas da resposta inflamatória que são altamente neurotóxicas. e isso provoca ainda mais esse processo do edema, dessa migração celular que muitas vezes não é retida pela barreira hematoencefálica. Então o edema é um dos grandes processos de resposta secundária que tem que ter atenção. Por quê? Porque ele vai provocar uma alta pressão do tecido neurológico. E aumento da pressão hidracraniana provocada pelo edema, eu tenho infelizmente essa correspondência que é um processo esquímico do tecido. Quando medida para prevenir esse processo de um modo geral a gente vai ter um alerta para oxigenação adequada, garantir a hemodinâmica, tentar para as reservas de glicose, o cérebro consome muita glicose. Somente pelo aumento da atividade cerebral você pode ter uma condição de hipoglicemia. E reconhecer precocemente as condições de aumento da pressão intracraniana que uma delas é a nossa tríade de puxa em que é muito conhecida. E tentar identificar o mais precoce possível esses processos de herniação. Aquilo que nós falamos, ou seja, no momento que esse cérebro ele é demacia, ele tenta se autocomprimir. Não conseguiu se autocomprimir e começa a tentar sair pela abertura da túnica que eu falo na imagem de uma posição extremamente grande. De um modo geral, trabalhando assim, visualizando de forma sistemática, então, as principais complicações sistêmicas que precisam ter uma atenção especial são as hipotensões, porque no momento que eu tenho hipotensão, pressão baixa desse paciente, eu tenho um fluxo cerebral, e um fluxo cerebral eu tenho um processo de hipótese que pode ser porque o sangue não está chegando no cérebro, pode ser porque o paciente não está adequadamente ventilado, e essa condição de P.K. apneica pode ter vasodilatação por conta do aumento da pressão parcial de dióxido de carbono e essa hipóxia, essa vasodilatação reativa e aumento ainda mais da pressão intracraniana, né? Então, esses processos intracranianos, eles podem ser, podem estar sendo formados por conta do hematoma, por conta do edema, da pressão intracraniana e desse processo de reação. E no momento, às vezes um pouco mais tardio, avançando as primeiras horas, a gente pode ter complicações sistêmicas, anemia, febre, hipo, hiperglicemia, sepse, principalmente quando se tem lesões abertas de comunicação dessas estruturas internas e, como processos sistêmicos, e como processos intracranianos, que normalmente já avançam, alcançam intrahospitalar no momento um pouco mais tardio. A gente tem esses processos de hidrocefalia principalmente gerados por conta de comprometimento desse sistema de drenagem do líquor, comprometimento desse sistema de drenagem ventricular, os processos infecciosos, a irritação desse tecido neurológico que gera muitas vezes essa atividade elétrica anômala que é, que desencadeia a confusão, lesões vasculares e lesões de vasoestado. O próprio tecido neurológico, uma vez irritado, uma vez com estruturas que irritam, seja por conta de sangramento, seja por conta de algum tipo de estímulo, ele muitas vezes reage com vasoespasma. Dentro dessas complicações, requer bastante atenção esses processos de herniação, esses processos de edema cerebral. Então, no momento que eu tenho essa reação inflamatória, esse edema ocorrendo, muitas vezes eu tenho um processo de herniação. E como nós falamos de herniação, tem que se ter atenção, principalmente para a herniação uncal, o que é o uncus? Ela, o tentório, que é na altura da calota, fechamento da calota craniana, a incisura tentorial, ela tem uma fragilidade anatômica, onde o lobo, a parte do uncus, que é o lobo medial do lobo ter parietal, ele tende a querer sair por essa estrutura do foranibato. No momento que ele tenta se projetar, ocorrem três fenômenos importantes, que é essa compressão da porção superior do tronco, que compromete o sistema reticular no momento que isso começa a acontecer o paciente que é o glasgo e pode já começar a ocorrer compressão do nervo óptico, do nervo óculomotor. No momento que comprime o nervo óculomotor, você já tem alterações copinárias. Então, nível de alerta importante, que pode ocorrer também nessa lesão primária, nesses primeiros momentos, normalmente ocorre dentro dessas primeiras horas, a redução da escala de glasgo, esse paciente ele rebaixa, ele perde glasgo, perdeu dois pontos de escala de glasgo, esse nível de alerta grande para comprometimento neurológico, e alguns aspectos clínicos que podem sinalizar uma possível evolução desse aumento da pressão intracraniana por conta dessa herniação. Então, no momento que esse logo temporário tenta sair ali pela incisura do território, ele comprime essa porção superior do tronco, que reduz o glasgo, pode haver alteração do pupilar, mas no momento que ele já compromete o trato pórtico espinhal, ele já começa a haver alterações, pode desencadear alterações ali no sensório e motor. Ou seja, comprometendo o trato pórtico espinhal a ponto de comprometer o mesencefalo, comprimir e gerar uma dispulsão mesencefálica completa, essa pupila, ela abre, ela começa a, ela apresenta essa clássica configuração de pupila encal, encal, que é uma pupila aberta e a outra bem pontifada, que é a pupila clássica da hermiação encal. Então, tem que se ter atenção para isso, ou seja, paciente perioglásico, paciente começou com um comprometimento anisiocólico, começou a abrir pupila, lembrando que essa compressão ela adira em torno de 4 a 6 milímetros, se você tem um comprometimento, uma pupila mais aberta acima de 6 milímetros, eu já tenho uma configuração com a gascaína da plantina local e uma pupila multiforme, abaixo de 5 milímetros, normalmente entre 3 milímetros você já tem a contralateral. Então, o paciente apresentou alteração sensorial e evoluída com a sensação com alteração não só da 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 hemiparesia e hemiplegia contralateral, isso já é um sinal de gravidade em relação aos processos de herniação. Então, são três fenômenos que podem acontecer dentro da herniação local que é a mais proeminente, a mais prevalente, normalmente é ela que ocorre nos traumas com processos expansivos. Dentro desse processo expansivo, a gente tem algumas configurações bem específicas de hematomas que podem se formar, seja ele se formando entre a calota craniana e a duramater, que é o chamado hematoma epidural, que não é tão comum, mas ele pode ter um critério de gravidade importante no momento em que a calota craniana, ela é, a duramater, ela é bem aderida na calota craniana, mas quando você tem, às vezes, sangramento, de ruptura da artéria meningia média, esse hematoma ele começa a se formar, mas para que ocorra o descolamento da duramater da calota craniana, precisa de gradientes de pressão alto. Então, esse hematoma que parece ser bem sutil no início, mas rompeu às vezes a artéria meningia, pode ser, pode ocorrer o comprometimento vascular venoso também, mas na maioria das vezes é por conta de ruptura da artéria meningia média, o intervalo lúcido, que ocorre muito com esses hematomas erudurais, então, o que pode ocorrer? Tem uma formação de hematoma pequeno e clinicamente esse paciente se apresenta nesse momento inicial aparentemente bem, ele só vira e fala, não, eu tive uma, desmaiei rapidamente, mas eu estou bem, eu tive uma tonteira, eu estou bem, eu estou mas estou bem, e se você visualiza um cenário de arte energia, você chega lá, o paciente está, é um carro capotado, rodinha para cima, o efeito plástico importante, ou seja, o carro está muito amassado, você tem um cenário de arte e isso te chama atenção em relação a grandes possibilidades de ser uma condição na mídia intervábulos, ou seja, esse paciente tem uma cinemática de trauma altamente sugestiva, mas ele se apresenta aparentemente bem, então tem que se ter atenção para esse paciente, porque ele rebate adultamente no momento que essa duramata se descolva. Um outro hematoma importante, na maioria das vezes ele tem grande incidência e tem grande gravidade, são os hematomas abaixo da duramata, porque agora eles estão mais próximos do cérebro, estão mais próximos das estruturas cerebrais, que são os subdurais, mas no momento em que ele está abaixo do espaço subdural, mas ainda sustentado pela lacnoide, ele consegue se conter, por isso que ele faz aquela configuração de globo crescente, diferentemente do hematoma subdural, que faz aquele formato de globo convexo. Esses hematomas eles representam maior gravidade, o paciente está sendo, ele tem uma repetição mais importante, ele normalmente já se apresenta uma clínica mais acentuada, mas ele é um hematoma que ele também pode evoluir com doenças gravidas e com processos expansivos importantes. Já os hematomas intraparenquimatosos, eles normalmente apresentam gravidade severa já no momento, já no momento desse impacto, normalmente eles comprometem logo frontal, logo temporal, a maioria das vezes evolui poucas horas com esses processos expansivos e requer bastante atenção. Então, entendendo um pouquinho que mecanismo de trauma pode provocar esses processos expansivos, seja provocada por edema, seja provocada por aumento da pressão intracraniana, seja provocada por erremiação, a gente pode ter vários mecanismos de trauma envolvendo isso. Um deles, que é muito comum, é esse sistema, principalmente em acidentes automobilísticos com colisão frontal, onde o indivíduo ele apresenta o evento de golpe e contra-volta, ou seja, naquele local onde ele sofreu impacto, você tem uma lesão, às vezes até com fratura, mas você tem um evento ocorrendo contralateral. Então, isso precisa ser muito bem investigado, principalmente com controle radiográfico, porque às vezes o contra-golpe demora a acontecer, mas esse chicote que fala, esse movimento de ida e volta do cérebro dentro da calota craniana ele pode se provocar altos lesões tanto num ponto como no outro segmento contralateral. um outro mecanismo que requer atenção, que pode formar esses três processos, hematomas, processos expansivos, edema, por conta dessa resposta inflamatória, por conta das lesões de estruturas específicas, são os afundamentos. Então, no momento que se tem um mecanismo de trauma com afundamento, por isso que o paciente precisa ser muito bem avaliado em relação a toda extensão da calota craniana pautado cuidadosamente para ver se tem sinais de flutuação ali, que pode ser indicativo de um afundamento, isso pode estar relacionado a uma fratura, provavelmente está relacionado a uma fratura. E, vai requerer abordar, na maioria das vezes, abordagem cirúrgica, muita atenção para eventos onde eu posso ter laceração do couro cabeludo, onde eu posso ter grandes perdas sanguírias, inclusive processos de choro, o paciente pode chocar, então no momento que eu toque a cabeça do paciente, às vezes eu não vejo o fundamento, mas eu vejo a cabeça toda fofa, isso precisa me chamar atenção, porque esse paciente já pode estar perdendo grandes volumes e ele já pode estar entrando na função de choque. Um outro mecanismo importante são as laturas de medicamento, que nós já falamos um pouco aqui, mas ele pode desenvolver, essa situação pode evoluir com dois sinais clássicos, que normalmente a gente não alcança o sinal de bater, que esse hematoma auricular na região do mastóide, ele pode demorar umas três horas para evoluir. E como que isso ocorre? No momento que eu tenho esse assoalho do cérebro com fratura, essa fratura ela pode lesionar pequenos vasos e esses vasos, eles normalmente transfundam, eles vão liberando esse sangue nos tecidos. Quando o tecido frouxo ele tem fácil permeabilidade ao redor da região péroe orbital, normalmente ele se acumula aí. Então, pode formar hematomas em outras áreas. Então, não necessariamente aqui o sinal de guaxinim que é uma hematoma péroe orbital. Mas, ele, por conta do tecido da forma que o sangue pode se acumular aí, ele pode se formar. Mas, então, identificou esses sinais, principalmente a estrutura mais tardia, ele pode indicar a estrutura de vaso de cana. Lembrando que essa estrutura na base do câmera pode não mover bases e apenas gerar ruptura nas estruturas ventriculares. E eu posso ter um licor escorrendo por essas estruturas, por esse tecido. Então, o pupiledema, edema ao redor da pauta, também precisa chamar a atenção, porque às vezes eu não tenho hematoma, às vezes eu tenho um solto, um edema. Sinais indicativos aí da dicaatura de base de cana. Então, dentro de um modo geral, os processos de aceleração e desaceleração brusca e lesões pontifórias, a gente pode ter esses eventos, seja o cérebro chacoalhando ou o cérebro se contundindo dentro dessa calota caniana que essas projeções ósseas se tornam verdadeiras lâminas nessas estruturas intracerebradas. Então, dentro desse processo, a gente pode ter como uma clínica importante, pera temporária da consciência, desorientação, confusão mental, 20% desses processos de contus ou concursão, hemorragia extradural, acima da dura máter, ou hemorragia subdural. Com 30% desses eventos, eles evoluem com gravidade. então, um alerta para o paciente que, eixo cefaleia, alteração na memória, vertigem, amnésia, pós-traumática, o que aconteceu? Eu não lembro de nada. Então, atenção para esse cognitivo desse paciente que ele vai chamar atenção para esses níveis de gravidade. Irritabilidade, paciente com irritabilidade anormal, não respondendo adequadamente aos seus comandos, às suas perguntas. atenção para os processos de hemiparesia contralateral, se ele tem perda sensória, motor, só de um lado do corpo, isso pode não estar relacionado a um trauma rato-medulaicin, a um traumatismo crâniano, e chamando atenção para a questão de intervalos que nós já falamos, que é esse momento onde descola a calota crâniana a dura máter, né, normalmente isso ocorre nessa zona, no ano descolado de Jeremachã, e ocorre ali aquele sangramento incontrolado que pode evoluir com grande severidade. Então, o que vai se fazer, como podemos abordar esse paciente, como se aborda o paciente vítima de TCE, dentro da perspectiva de suporte básico, da mesma forma como qualquer outro paciente vítima de trauma. O nosso mnemônico XABCDE, ele é clássico para trazer um alerta para as questões de gravidade, para onde o paciente tem o maior risco de óbito, maior risco de evoluir com grande então, se eu tenho uma situação de exanguinação, ou seja, eu tenho um sangramento incontrolável, se eu não abordo e contém esse sangramento, esse paciente pode evoluir para óbito rapidamente. Então, esse X de exanguinação, ele é diferente do C da circulação. Então, se eu tenho um sangramento moderado, ele normalmente não me compromete gravidade, mas ele vai, claro, vai ter que ser contido. Mas, se eu tenho uma amputação, um sangue jorrando, ou então, aquele sangue que vai molhando a camisa muito rapidamente, ou então, você tem uma cena perda de sangue importante, são indícios de situação exanguinante que precisa ter um alerta para conter rapidamente. Normalmente, isso é provocado por rupturas arteriais, vasos arteriais, sangramento ativo, então, essa condição do sangramento ativo deve ser ser contida, e não necessariamente só em membros, e a gente membra do torno inquérito, mas a calota craniana, o paciente, ele pode ter lacerações na cabeça com grandes perdas de sangramento, então, a gente precisa ter um alerta em relação a isso. O arco de uma lista das redes aéreas, o bed briefing, ventilação, c de circulation, do, da variação da disfunção neurológica e o, exposição e controle de ambiente. Então, esse paciente de um TCE, ele vai ser abordado com o mesmo mnemônico ou com qualquer paciente vítima de trauma. Então, pontuando mais detalhadamente cada um desses aspectos, está essa iluminação no momento que se controla essa hemorragia, que se controla esse sangramento, seja pela compressão direta, não tem como aplicar um toniquete num couro lacerado, mas eu preciso fazer um curativo altamente compressivo para parar aquele sangramento. então, agentes avastágicos, alguns serviços não tem, mas ele pode ser um coadjuvante nesse processo, mas no momento em que eu paro esse sangramento, eu contenho esse sangramento, eu consigo manter esse leito vascular um pouco mais íntimo, então o volume intravascular um pouco mais íntimo. No momento que não se tem grandes perdas sanguinas, eu tenho o sangue circulando no cérebro, eu tenho menor comprometimento do interfruto cerebral. na abordagem da via aérea, dentro de todos os seus níveis de gravidade, dentro de todo aquele processo que precisa ser avaliado, o A e o B, que estão muito relacionados, o A de abertura da via aérea e as condições de obstrução, então tem que ter muita atenção nessa abordagem inicial, mas o paciente está louco, o paciente não está falando direito, essa voz está estranha, isso pode ser obstrução, o paciente não consegue sinalizar e precisa ser aspirado. O manejo inicial que eu tenho no esporte básico de forma muito rápida, muito acessível a aspiração. Eu não posso permitir que esse paciente bronca-aspire bônca, bronca-aspire sangue, se ele tem fratura de face associada, ele sangra muito para a via aérea e o que eu tenho ali à mão é aspirar, é conseguir retirar esses fragmentos, dente, igual da língua, pedaço da língua, a própria condição de rebaixamento do nível de consciência, eu posso ter o rebaixamento da base da língua fechando aí com a faringe, o paciente ter uma situação de obstrução por rebaixamento da base da língua, então, às vezes, colocar na pânula ou a faringea, reposicionar com a ciência, medidas muito simples, mas um ano e deficientes nessa abordagem inicial. Então, atenção para a questão da aspiração e a estabilização manual, que no momento em que eu mantenho esse alinhamento e essa estabilização eu estou garantindo aí preservação de outras estruturas, tá? Não ter uma segunda lesão, porque o TCE muitas vezes está relacionado ao termênio, que eu posso ter esses segmentos comprometidos. Então, no momento que eu estabilizo essa cervical passa essa neuroproteção, lembrando que colar apertado ele pode comprometer a drenagem cerebral, ele não compromete a irrigação, aquilo que nós vimos lá, então a perfusão cerebral, o sangue chegando no cérebro, o componente arterial, cabeça de pressão. Mas se eu tenho um paciente com comprometimento da drenagem, que são as veias, eu posso ter acúmulo, aumento da pressão intracraniana. Então, um detalhe importante como alinhamento mento-external, colocar o paciente em posição neutra é uma medida importante de neuroproteção. Paciente em posição neutra, alinhamento mento-external, nada de cabeça afastacionada, eu estou preservando a integridade cerebral. Então, eu não posso permitir que esse paciente ele seja conduzido com cabeça balançando, com cabeça desalinhada, com cabeça afletida, e eu estou ali preservando essa drenagem do líquido cerebral, drenagem venosa. Não é arterial, mas a drenagem, veia, essas veias, elas dobram, a complacência do vaso venoso é muito grande. Então, ele se dobra, ele se comprime no momento que eu dobro a cabeça e permito que o paciente, né, permito que o paciente fique com a cabeça fletida, apassionada. Então, no briefing de respiração, ventilação, então, a de abertura da VAR, manter a VAR a férvia, e eu tenho também um detalhe importante que é a questão da ventilação. Ventilação, oxigenação, e dentro de todos os seus comprometimentos de gravidade intervindo com cada comprometimento, aqui dentro da abordagem de suporte básico, nós precisamos garantir boa ventilação. Então, esse tóxido, ele precisa estar livre para expandir e o processo de avaliação, simetria, profundidade, expansibilidade, tudo isso, processo avaliado, ele precisa acontecer. Então, a frequência respiratória, fornecer suporte de O2 é importante para garantir essa ventilação e, indiretamente, o fluxo de oxigênio para o cérebro. Então, no momento que eu garanto e forneço a orquestrações, lembrando que é o Golden Hour, então, eu tenho essa hora-hora, eu tenho essa ventilação utilizada principalmente nesse primeiro momento, dentro do nível de comprometimento do paciente, o paciente perdeu o drive respiratório, está rebaixado, eu preciso ventilar, ele sob pressão. Então, o dispositivo que vai à mão aí, ele precisa ser bolsa-valvula básica. Paciente, ele tem drive respiratório, ele mantém o drive respiratório, eu posso dar suporte de oxigênio com máscara não reinalante. o que eu preciso é garantir saturações acima de 94. Lembrando que isso precisa ser titulado no segundo momento, depois dessa abordagem inicial, porque a gente já viu quanto que hiperóxia fornecer grandes volumes de oxigênio que pode ser neurotóxico, pode ser comprometedor para a atividade cerebral. Isso vai ser titulado lá dentro do hospitalar, no caso de alimentação metrônica adequado, dá todo suporte aí adequado de acordo com o comprometimento desse paciente. Seguindo essa avaliação e essa abordagem, o ser circulante, seja controle de hemorragia, aqui não é ex-sanguinante, mas são sangramentos, garantir boa perfusão e controle de hemorragia. Como que eu faço isso? Avaliando adequadamente esse paciente, eu preciso reconhecer o mais precoce condição de choque. Então, paciente, pele, palidência, a nossa temperatura, baixa temperatura, pele fria, pele lúmida, sinais de choque, eu preciso qualificar, quantificar esse choque, pulso periférico, eu qualifico, ele está cheio, ele está firiforme, como que está esse pulso? Enchimento capilar, que às vezes passa desapercebido, detalhe importante para avaliar a infusão, perfusão circulatória, perfusão de órgãos ácidos, eu tenho que dar uma indicativa em relação à perfusão. Se esse sangue está circulando adequadamente, se esse sangue está chegando em órgãos ácidos, e o nosso órgão ácidos aqui inove é o cérebro. Então, se eu tenho uma condição de choque, eu tenho um hipocluxo cerebral e eu preciso intervir o mais precocemente possível. Então, esse paciente, ele está hipovolêmico, acesso venoso, essa bondagem inicial com cristalóide, uma, dois litros, pode ser feito com segurança e conter as hemorragias. Às vezes, naquele momento, às vezes, na avaliação primária ou no momento que o senhor identifiquei uma fratura, um sinal de sangramento que precisa ser contido e, às vezes, o sangramento é fechado. E um dos detalhes importantes de forte bondagem na pH é a estabilização pélvica. Porque no momento que eu fecho essa pélvica, se essa pélvica estiver estável, se essa pélvica estiver aberta, eu fecho essa pélvica, eu contendo esses vasos ali e eu contendo esse sangramento que pode morrer abruptamente. Então, nesse ser psicológico, uma tensão em relação à questão da hipotensão. Hipotensão altamente comprometedor para esse prognóstico neurológico. E a reanimação polêmica. E por que estaloides no pH a gente identifica como reanimação polêmica considerando também hoje o uso do transaminho que já estava a perspectiva discutida nessa abordagem inicial. E esse D de neurológico? Vamos dar uma índice aí. Como é que ele ocorre dentro dessa avaliação? Nós temos uma ferramenta importante que é a escala de coma de Glasgow. Ela precisa ser treinada. O Glasgow precisa ter treinado. Ele precisa ter a furaça desse Glasgow. Porque, às vezes, naquele momento ali que o chefe de responsabilidade que eu estimulo o paciente e ele não sai. Mas no momento que eu estou lá funcionando o acesso, eu sei se o paciente tem um movimento de retirada ou não. Naquele momento que está instalando o palá cervical, se o paciente ele posiciona, ele leva a mão no palá, se ele tem localização. Então, eu interpreto esse Glasgow no momento que eu manejo esse paciente. Então, muita atenção para o Glasgow ele ser um processo contínuo. E eu considero ali sempre a melhor resposta. E, é claro, atenção em relação à questão dos processos de hipertensão intracranial. E a fíade de cústula precisa ser mais precocemente identificada. Ela é configurada por três aspectos importantes, que é hipertensão, bradicadia, operação do padrão inspiratório. Se o paciente está muito rebaixado, normalmente ele se reconhece isso com o período de apneia. O paciente ele começa a fazer change, tox, cus, maú, padrões respiratórios. Às vezes, o que é mais perceptivo ali é só períodos de apneia. O paciente está respirando e de repente ele para de respirar. Às vezes, desde a ambulância isso passa desapercebido. Então, eu preciso ter uma atenção importante do padrão respiratório que ele pode me dar o padrão neurológico de respiração. É um nível de alerta importante para esse aspecto. identificar sinais de lateralidade quanto à lateralidade o tempo que tem que ser alteração sensorial motora de um lado ou do outro. Tá? É disso que eu posso ter comprometimento. Muita atenção para as reações populares não só a clássica da iniação no calque a lisiopodia como eu posso ter também miose ou migriase. Lembrando que a migriase ela é muito grave que ela é compatível inclusive com comprometimento mas é encefálico total importante. Esse quadro ali essa segunda essa segunda é foto mostra um quadro extremamente patológico chamado sinal de boneca quando você abre o paciente aquela boneca de antigamente do nosso avós aquela boneca de louça que virava a cabecinha assim o olhinho via para cima e virava a cabeça todo lado e o olho para cima. É claro que você não vai lateralizar a cabeça desse paciente. O paciente precisa estar sendo estabilizado a cervical mas esse sinal de boneca ali é perceptível quando você abre as duas pálpebras do paciente você vê a motricidade é diferente da óbita a óbita de um lado e o olho um olho uma posição um olho para o outro. Isso normalmente é claro que um paciente rebaixado ele é compatível com o chamado sinal de boneca também lesão desencertada que é importante é um sinal grave e às vezes passa desapercebido aí e a gente precisa ter bastante atenção a isso. então nesse processo de avaliação dentro do nosso dejo a gente precisa ter atenção que o paciente ele pode funcionar ele precisa ser tratado em relação à condução identificar precocemente alterações alterações em relação à visão seja se ele está vendo algumas luzes se ele está com dificuldade da atividade visual às vezes o paciente ele não fala ele não relata mas ele tenta localizar eu tenho que perceber ser muito sensível a tudo isso mas ele precisa investigar principalmente aquele paciente que está interagindo com você então se ele apresenta tontura náusea vômitos cefaleia muita atenção para esses sinais sinais de meningismo vômito paciente vomitor isso pode ser um sinal de comprometimento neurológico os ferimentos no corpo cabrudo seja lacerações afundam e os sangramentos esse foto aí com sangue escorrendo do quadril auricular eu posso manter o comprometimento apenas do pavirão esse sangue pode estar vindo lá de dentro do cérebro assim como eu posso estar escorrendo ali um líquido claro branco transparente branco não transparente que pode ser apenas licor então sangramentos sangramentos ou líquidos escorrentes principalmente esses líquidos transmúrcidos do pavirão auricular do nariz podem ser sinais de sangramento dentro da calota craniana ou drenagens licórricas aí sinais de gravidade e sinais sugestivos e tratura de base de cana então lembrando do nosso gláus nosso amigo importante aí do TCE ele precisa ser treinado ele precisa ter a sua a sua percepção principalmente desses três componentes então o TCE é leve onde o paciente perdeu apenas um ponto na escala de glássico a gente lembrando que dois pontos na escala de glássico ele abaixo de 13 né então ele tem 15 15 baixou pra 14 15 baixou pra 13 dois pontos ainda é aceitável mais de dois pontos na escala de glássico ou ele perdeu dois pontos em qualquer momento da escala de glássico esse é sinal de gravidade inclusive indicativo para se levar para um centro de referência centro de referência para TCE esse paciente não pode ficar lá na humanidade secundária humanidade de suporte humanidade de uma emergência simples uma emergência básica precisa ter retaguarda de abordagem especializada em neurologia neurocirurgia preferencialmente aqui no Brasil a gente só tem com referência de ponto de base mas essa comunicação entre os serviços precisa acontecer então o que que é o glássico a gente avalia três aspectos importantes abertura ocular resposta verbal resposta motora e a gente tem aí uma graduação que vai de três que é o mínimo até 15 que é o grau de normalidade e nós precisamos treinar isso junto do paciente o que que chama atenção às vezes com o consumo de resposta verbal então quando o paciente ele tá confuso o paciente orientado ganha cinco nesse critério o paciente confuso o que que é o paciente confuso às vezes não é o paciente que para muito às vezes ele tá ali procurando aquela orientação de tempo espacial bastante apercebido normalmente ele tá ele tá procurando essa orientação já diferente do paciente que parava inapropriada que ganha três é aquele paciente que chega e fala não fecha a janela onde ele tá tem uma orientação de tempo espacial errada ele verbaliza algo que não está coerente com aquele cenário por isso que eu preciso prestar atenção no que o paciente fala pra poder conseguir interpretar todos esses ações né e o som de inteligência é aquele paciente que gemente aquele paciente que mal balbuceia alguma coisa então precisa treinar pra gente poder ter uma graça em relação ao glássico tá lembrando que hoje nada de rota fricção né externa rotação de mamilo a gente tem hoje recomendações específicas em relação a estímulo do mundo o que é lei vingueal né pressão supraorbital e pressão na região da clavícula né hoje a gente vê o pessoal fazendo com a pação de mamilos não tem correspondência não consegue ter respostas neurológicas muito direcionadas né e o EBS ele precisa ocorrer às vezes não fica muito fácil no ambiente hospitalar às vezes fica um pouco mais factível isso lá dentro do hospitalar mas ele precisa ocorrer em algum momento ele precisa despir todo esse paciente observar possíveis lesões comprometimentos que não foram identificados inicialmente principalmente se um paciente não está respondendo as medidas paciente está fazendo reanimação volêmica mas ainda apresenta em condição de choque choque não compensado o que está acontecendo então isso aí precisa ser interpretado mas eu preciso retirar rapidamente porque eu não posso gerar hipotermia e aqui nós não estamos falando de hipotermia terapêutica exposição o paciente hipotermia lembra lá da tria de letal né então o paciente é hipotermia ou tem pouco comprometimento a nível de resposta da cascafa de coagulação ativação da plaqueta via intrínseca via intrínseca todo aquele comprometimento que a gente pode ter em relação ao paciente frio tá diferentemente de hipotermia terapêutica que é o ambiente controlado despira esse paciente eu posso evoluir guiar e piorar a condição de choque desse paciente e evoluir rapidamente para uma gravidade maior então aquecer o paciente o paciente de trauma do nosso grado tem que ser aquecido então eu vou despirar esse paciente e vou mexer rapidamente para não provocar essa exposição desnecessária então nessa avaliação secundária a gente tem um sample né sinais ambiente passado histórico como mnemônico rápido para a gente poder passar o caso entrar dentro do ambiente intrahospitalar e trazer as principais considerações mas nessa avaliação secundária que muitas vezes ela não consegue ocorrer no ambiente intrahospitalar mas ela precisa ocorrer o mais rápido possível né onde eu venho com toda aquela avaliação século caudal criteriosa né avaliando qualificando melhor ainda refazendo esse glás por real refazendo toda essa investigação neurológica do paciente né e eu vou ali avaliar criteriosamente função motora função sensitiva função neurológica repetir o glás monitorizar os pacientes que não foram monitorizados até agora dentro dos postos básicos que se meteu de curso ela vai me trazendo informação importante em relação à frequência em relação a que se meteu tivesse a cadeia para as questões de reanimação polêmica corrigir para a condução e o transporte precisa ser extremamente cuidadoso extremamente qualificado e para o local certo então de um modo geral atenção é importante aí para o paciente nessa abordagem inicial tratar essas lesões sanguinantes via aérea manter essa oxigenação adequada não hiperventilar ao paciente reconhecer precocemente os sinais de choque reanimação polêmica reconhecer sinais de expansão a gente tem a feira de de curso como mnemônica importante aí e o nível de alerta principalmente patrões de respiração irregular que às vezes é o que mais precocemente acontece a hipertensão às vezes é o dado que é o mais tardio da feira de de curso escala de cola de coma de glás avaliação do piloto criteriosa critérios aí para ventilação otimizada dentro do suporte básico eu tenho fluxo de O2 por dispositivo de máscara não reinalante eu tenho uma opção de ventilação por bolsa válvula máscara para um paciente rebaixado tratar as conduções de glicemia prevenir o terminho mais rápido e controlado esse transporte é um paciente que pode evoluir com grande severidade e precisa de uma atenção mais rápida possível controle tomográfico avaliação criteriosa dentro do suporte avançado seja ele no pré-hospital avançado seja ele no mínimo pré-hospital são as principais considerações em relação ao TCE muito obrigada para o TCE para o TCE Obrigado.